Vejo em seus olhos o amanhecer O sol logo surgindo pra mim aquecer Só falta o seu corpo pra gente se amar Fazer troca de beijos e acariciar Beija-me, abraça-me És o amor que quis pra mim Abraça-me, escuta-me Vem ficar comigo, me fazer feliz Lembro daquela noite em frente ao luar Sempre que te vejo, sinto sede de te amar Beija-me, abraça-me És o amor que quis pra mim Abraça-me, escuta-me Vem ficar comigo, me fazer feliz Eu sou o amor que vou ver A doce mistura que deu certo Beija-me, abraça-me És o amor que eu quis pra mim Abraça-me, escuta-me Vem ficar comigo, me fazer feliz Beija-me, abraça-me És o amor que eu quis pra mim Sempre que te vejo, sinto sede de te amar Fazer troca de beijos e acariciar Beija-me, abraça-me Beija-me, abraça-me Beija-me, abraça-me És o amor que eu quis pra mim Abraça-me, escuta-me Beija-me, abraça-me Vem ficar comigo, me fazer feliz Beija-me, abraça-me Beija-me, abraça-me És o amor que eu quis pra mim Abraça-me, escuta-me